Maria, Maria dá um duro lascado para se sustentar e sustentar a filha de oito anos e ela agora tem um problema, porque o problema dela está ali, chama-se Ivan os dois ficaram juntos por dois anos, agora estão separados e por ele, ele era um cara que gostava só de dar ordem e tinha um ciúme que não dá nem para contar aí ela se separa, pois todo dia ele vai na porta da casa da moça e faz uma gritaria, um escândalo, igual o faraó faz às vezes aqui quando ele começa a gritar, sem parar aí o que aconteceu? ele foi, ela foi buscar a filha no colégio, dar de frente com ele ele começou a bater, bater, bater na moça ela correu na delegacia, ele foi preso e aí, fiança, três mil reais, ele disse, não pago e vou sair daqui no dia seguinte ele sai, e sabe o que é que vai acontecer? põe no Cidade as mãos aflitas revelam o medo que a vítima sente eles pagam, saem, podem vir aqui arrebentadinho fazer o que quiser de novo quando quiser ferida a Sara mas se não é só ferida, se ele me mata eu tenho dois filhos eu tenho minha família o lar que deveria ser um descanso para ela se tornou uma prisão a gente tem que ficar presa dentro de casa para ele estar solto na mão isso é revoltante a cabeleireira Maria de Lourdes foi agredida pelo ex-namorado Ivan Ramos pelo corpo ficaram as marcas da agressão mas além de tudo para Maria fica a indignação Ivan foi preso e teve a alternativa de pagar a fiança de três mil reais para ser solto mas nem a fiança ele precisou pagar a justiça soltou Ivan o que está sendo mais sabe revoltante é você ver que uma pessoa te agride um homem te agride e você tem que ter um valor de fiança para isso isso que sabe que machuca mais dói nem o tanto que ele me agrediu está doendo tanto quanto você escutar que um homem pode te bater por causa de três mil reais então ele pode me matar por causa de três mil reais também o casal ficou junto por dois anos o namoro acabou há pouco mais de um mês o bastante para Ivan tornar a vida da ex um pesadelo depois do término do namoro Maria foi morar na casa da tia com os dois filhos de um relacionamento anterior no dia da agressão Maria estava em casa quando ouviu um barulho aqui no portão era Ivan ele estava muito nervoso fazia vários xingamentos a ex além disso ameaças caso ela não aparecesse aqui fora da janela ela pediu para que ele fosse embora Ivan a xingou mais uma vez e em seguida saiu Maria temia encontrar Ivan mas tinha que sair para buscar a filha na escola ontem ele veio aqui duas vezes e fez o escândalo aqui na porta de casa e ele ainda avisou eu não vou na porta da escola da sua filha como ela estuda de manhã é o normal e a tarde ela é escola do futuro aí ela entrou um e-mail e sai às quatro aí eu subi mas eu sabia que ele ia estar lá eu estava sentindo Maria chegou aqui na porta da escola por volta das quatro da tarde ele estava esperando a filha sair quando foi surpreendida por Ivan que ainda estava muito nervoso ele disse que ela teria que ir até a casa dele mais tarde para que os dois conversassem para não contrariá-lo ela disse que iria mesmo assim foi agredida por ele Ivan deu um soco na ex que se desequilibrou e caiu exatamente aqui onde as agressões continuaram caí no chão ele começou a me chutar me bater me dá muito te agrediu você dei caída no chão um homem que passava pela rua ajudou a socorrê-la enquanto Ivan fugiu a vítima veio até a delegacia e o investigador acompanhou até o bairro para tentar encontrar Ivan ele foi achado num bar estava bebendo após agredir a ex ele tentou reagir à prisão mas logo foi rendido aqui na delegacia ele confessou as agressões enquanto ele era ouvido Maria recebia atendimento no hospital depois que saiu de lá ela voltou para a delegacia e aqui recebeu a informação de que uma fiança havia sido arbitrada e que Ivan poderia pagar 3 mil reais para sair da cadeia hoje ele já deve estar na rua confiar na justiça daqui a gente não pode porque não tem mais nem como não tem como você mais tem em quem nem você confiar mais hoje em dia porque a justiça não te protege segundo a polícia Ivan foi levado para a audiência de custódia e foi liberado pela justiça agora ele já está nas ruas o juiz concedeu uma medida protetiva para Maria que na teoria impede que o ex se aproxime dela disse que é medida protetiva ele mora bem próximo da minha casa sai de lá ele vem pra cá ele pode fazer o que ele quiser como ele sempre fez aqui na porta testemunhas contaram que antes mesmo de ser preso Ivan foi visto rondando a delegacia onde Maria correu para prestar queixa na hora que eu chego na frente da delegacia porque é bem na rua da delegacia bem dizer a escola é a diferença de uma esquina aí ele pegou eu estava na porta da delegacia aí eu pedi pro homem não parar porque eu fiquei com medo aí na hora que ele subiu eu entrei correndo com a minha filha e o investigador veio comigo e a gente foi atrás dele ele fez um flagrante ele é tão abusado que ele foi na porta da delegacia pra ter certeza se eu ia lá mesmo ele passou três vezes na porta da delegacia Ivan já tem passagem pela polícia por ter agredido uma ex-namorada Maria e Ivan se conheceram num bar da região ela diz que no início o relacionamento era bom era normal a gente viveu um bom tempo tinha briga bastante briga mas de casal todo casal briga mas os ciúmes dele eram demais sempre foi por causa dos ciúmes depois que assumiram o namoro Maria e Ivan foram morar juntos na casa dele ela trabalhava como cabeleireira e ele tapeceiro no início o relacionamento era bom mas depois de alguns meses ela percebeu que ele estava cada vez mais ciumento e reclamava de tudo Maria deu várias chances para Ivan mas ele só prometia depois voltava a ser violento muitas vezes eles terminavam e ela voltava para a casa da tia mas Ivan sempre vinha até o local implorar que Maria voltasse com ele nem que para isso ele precisasse fazer vários escândalos aqui na porta a vítima foi obrigada a se afastar dos amigos por conta da agressividade de Ivan ele via problema em tudo todo mundo se aproximava de mim que queria ficar comigo todo mundo que falava comigo sabe virou ele 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 não confiava mais em ninguém para mim como amiga eu já não tinha mais entendeu é só eu e ele por que você não tinha amigos por causa dos ciúmes dele por causa dos ciúmes dele foi aí que Maria decidiu terminar de vez o relacionamento ela disse para Ivan que não dava mais a vítima queria cuidar dos filhos e se afastar do agressor há poucas semanas ela conversou com uma amiga as duas estudavam a possibilidade de uma sociedade num salão de beleza elas estavam conversando em frente ao salão quando Ivan apareceu e começou a agredi-la verbalmente depois tentou bater em Maria ela saiu correndo e foi até um orelhão para ligar para a polícia foi nessa hora que ele disse que ela poderia ligar que seria morta de qualquer jeito depois das ameaças Ivan foi embora Maria só queria ter paz para poder seguir a vida e cuidar dos filhos o que para ela parece impossível além de tomar vários medicamentos por conta das agressões agora a vida da vítima é se esconder tentar proteger a família e esperar o momento em que Ivan virá novamente para atacá-la na hora na hora que eu saí da delegacia ele podia pagar uma fiança de 3 mil reais e ser solto se é solto e vir na minha casa e me mata aí a justiça vai pagar para a minha família alguma coisa a vida a gente não compra não tem dinheiro que paga isso agora o sujeito vai para a casa da senhora várias vezes e faz escândalo espanca a mulher a fiança é obrigatória por lei tem que decretar determinar na verdade 3 mil reais ele diz que não paga no dia seguinte ele é solto me explica se isso é justiça isso é uma absoluta injustiça e como sempre aviso prévio para as agressões além da da fiança nada negativo se paga a fiança mas ele devia pagar para a sociedade e o instrumento do Estado devia dar garantias proteção a ela não é possível que ela fique em defesa à mercê de novos ataques vivia apavorada com medo e ninguém faz absolutamente nada não é justiça não e faz fazer faz dá um papel dizendo para o cara olha você não pode chegar perto dela chega a ser um deboche não é inacreditável isso aqui então não é só um deboche